Fala aí galera, beleza? Você sabe para que serve isso aqui que eu estou segurando? Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você para que eu comprei isso aqui, onde eu vou utilizar. Que tal você deixar aquele joinha para fortalecer o nosso canal? Se você ainda não é inscrito, eu peço também você para se inscrever e fazer parte dessa comunidade do bem. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram a necessidade de controlar a rotação das suas máquinas elétricas. Tanto uma esmerilhadeira, quanto uma furadeira, ou até mesmo uma serra mármore como essa aqui. Algumas furadeiras já tem o seu controle de velocidade, mas para uma furadeira que não tenha, ou até mesmo uma esmerilhadeira, você queira controlar a rotação, esse vídeo de hoje veio para agregar valor na sua vida. E para que você consiga fazer isso que eu acabei de dizer, é necessário você ter um dimmer. Com esse equipamento aqui, você consegue controlar a corrente do equipamento, até mesmo a rotação, se você quer utilizar até mesmo uma esmerilhadeira dessa aqui, para fazer o polimento do seu carro. Com esse aparelho aqui, você consegue reduzir a velocidade o tanto que você quiser. Como vocês podem observar, existe uma diferença a olho nu aqui nesses equipamentos, tanto no seu tamanho, mas também é possível você identificar que há uma diferença também nos watts. Esse aqui, ele é de 3.500 watts, sendo que esse aqui, ele não passa dos seus 650 watts. Com esses equipamentos aqui, você também pode controlar lâmpadas incandescentes, essas lâmpadas vermelhas, alaranjadas, antigas, com aqueles bulbos de vidro ali, você consegue regular a intensidade da luz. Com as luzes de LED ou fluorescente, já não é possível, mas tem várias finalidades aqui que você pode utilizar esse equipamento. E aí, você conhece o nosso curso de serralheria online? É um curso totalmente voltado para iniciantes, que eu desenvolvi para ensinar a você uma nova profissão. Tudo isso que eu fabrico aqui, eu quero ensinar a você, para que nas primeiras videoaulas você possa fazer os seus primeiros serviços. Uma coisa que eu gosto de falar sempre, quando eu falo do nosso curso, é que o primeiro serviço que você pegar, você já retira o investimento que você fez. Você vai ter ali a consultoria do professor, que é o meu caso, ao seu lado, durante um ano, para suprir todas as suas dúvidas, até mesmo das videoaulas que você participará conosco. Nesse curso, você aprende a fazer portas, portões, grades de janela, proteção de porta de aço, entre outros serviços, instalações de fechaduras elétricas, marcos de portão e vários assuntos de serralheria. Pessoal, antes que vocês me perguntem o porquê que eu estou gravando esse vídeo, eu gosto de compartilhar ideias, situações rotineiras que acontecem comigo, eu gosto de passar para as pessoas que me acompanham. E eu tenho um grande problema aqui, que essa esmerilhadeira aqui, ela é meu xodó, porém a rotação dela eu acho muito alta. Depende das situações ali, eu preciso de uma rotação um pouco mais baixa, e sem o equipamentinho desse aqui não é possível. Então eu comprei ele na internet, até mesmo no Mercado Livre, eu não estou sendo patrocinado, pode ver que eu até tampei aqui a marca do fabricante. Então eu comprei lá no Mercado Livre, vocês acham ele lá, basta comprar. Com isso aqui eu consegui resolver esse problema. Na hora de esmerilhar ali, essa lixadeira aqui, esmerilhadeira, ela é muito boa, porém esse gatilho dela aqui, se você ficar ligando e desligando ele várias vezes, a vida útil dele diminui bastante. E a gente costuma, para você que trabalha, você já deve ter percebido que algumas pessoas, na hora de desbastar, ela fica ligando e desligando, para que a rotação não fique muito alta, porque senão, quando você desbasta ali na solda, o disco ele começa a pedrificar e essa capa dele aqui já não desbasta tanto, então você precisa ficar raspando ele, para ele ficar mais abrasivo. Então com esse produtinho aqui, eu acabei resolvendo a situação, porque o disco ele roda mais devagar, com isso ele não dá essa camada aqui, fica parecendo que virou vidro. Tem alguns discos abrasivos aí que tem esse problema. Quando você olha aqui, parece que ele ficou como um vidro derretido aqui no local, aqui onde que desbasta. Com esse equipamento aqui, você resolve isso já de imediato. A ligação desse equipamento aqui é muito simples, pessoal. Vem dois fios nele, como esse grande aqui também. Esse aqui, ele não é indicado para essas merilhadeiras, porque você tem que observar aqui, os watts de potência dele. Uma esmerilhadeira dessa aqui, ela tem 1050 watts. Então, ela vai conseguir ligar tanto essa, como uma grande também profissional, que está em torno de 1800 a 2000 watts. A ligação aqui é muito simples, ó. Basta você pegar e ligar. Ele é bivolt, você pode ligar tanto fase ou neutro em uma das pernas. Então vamos supor que eu coloquei aqui fase. No outro aqui, ó, na tomada, o neutro ele vai direto na máquina ou vice-versa, porque é corrente alternada, não tem polaridade fixa, né? Não é como corrente contínua. Então aqui eu vou interromper a ligação e passar dentro do dimmer. Então vem por aqui o positivo, ele passa dentro do dimmer, o positivo ou negativo, como eu disse. Aqui você regula através desse potenciômetro aqui, né, a potência dele. E nisso você consegue regular a velocidade da esmerilhadeira, o equipamento que você estiver utilizando. Eu vou fazer um teste aqui, eu vou mostrar para vocês tudo isso que eu estou dizendo na forma prática. Para isso, ó, eu vou energizar o nosso dimmer. Eu vou colocar ele no mínimo. Vou energizar ele. Bom, a outra ponta da tomada aqui, eu já tenho uma tomada dimmerizada. Então para isso, eu vou ligar aqui a esmerilhadeira. Pronto. Aqui agora eu consigo, ó, eu estou apertando aqui, ó, não está arrancando porque o dimmer está no mínimo. Então vamos lá então, pessoal. Estou aqui com o botão interruptor já acionado. Eu vou simplesmente começar a rodar aqui, ó, o dimmer. Eu vou aumentando aqui a corrente. Olha só. Vou aumentando mais, ó. Vou colocar no máximo agora, ó. Eu posso fechar a quantidade que eu quiser, ó. Se eu quiser acelerar, diminuir, é só regular aqui, ó. Pronto. Cheguei a zero aqui a corrente. Vamos fazer a mesma coisa na Maquita, na Serra Mármore, né? No caso aqui, Maquita é a marca. Vou apertar aqui o interruptor e vou começar a acelerar, ó. Pessoal, isso aqui serve até mesmo para pedreiro que quer cortar, às vezes, uma cerâmica e quer a rotação mais baixa, alguma coisa do tipo, você consegue ter várias possibilidades aí com esse equipamento. Talvez alguém vai se perguntar, Leibson, mas reduzindo a velocidade, o torque, ele diminui também, ou seja, a força mecânica ali do rotor, do induzido? Sim, vai cair um pouco, mas dá para você trabalhar aí tranquilamente, ok? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e, se possível, compartilhe ele na sua rede social. Até mais e obrigado!